O homem foi preso depois de uma abordagem do pessoal da Guarda Civil Metropolitana. No início, ele não quis parar, mas na frente, quando o pessoal da Guarda conseguiu parar esse motorista, veio então a grande surpresa. No banco do passageiro tinha um outro homem desacordado. É isso, Saldanha? É isso mesmo. A equipe da terceira unidade de comando regional, fazendo o patrulhamento preventivo em próprios da prefeitura, identificou esse carro com atitude suspeita. Então ele foi parado no primeiro momento, foi iniciado o procedimento de abordagem. Foi encontrado um jovem em estado de incapacidade do lado do passageiro. Ele saiu do serviço e estava indo embora para sua casa e o carro passou, o dono do veículo, e elogiou a máscara. Nesse momento, ele parou, deu atenção e o dono do veículo convidou para tomar três cervejas. Foram para a distribuidora de bebidas, tomaram três cervejas e depois foi oferecido um uísque. E depois desse momento, o jovem não sabia mais nada do que tinha acontecido. O dono do veículo estava levando o jovem para a região do São Francisco, a região dos motéis. Contra o suspeito, já havia um mandato de prisão? Isso. No caso, o mandato de prisão por violência sexual, no caso de estupro, e outro por depedração do patrimônio público. Tá aí. Por muita sorte, esse rapaz foi salvo pelo pessoal da Guarda Civil Metropolitana e o autor foi direto para a cadeia. E aí